Bom dia, Marco. Bom dia, Vinícius, Luísa. Bom dia. A gente já está gravando, então oficialmente a gente vai começar a nossa programação. O Jó também já está aqui, o Sérgio, que também é quem está convidado aqui como o Walter, o Rosana, o Matheus Salles, que já estão aqui com a gente. A gente tenta dar aqueles cinco minutinhos do brasileiro para atrasar um pouquinho, mas a gente precisa começar agora na hora. Não dá para passar muito mais do que isso, porque a gente, primeiro, tem uma programação bastante extensa e, segundo, porque a gente tem que entregar a sala de volta aqui para a organização da ANAP até às 10. Então a gente vai receber algumas pessoas que vão vir pelo link da atividade. E lembrando que essa atividade também vai ficar gravada para as pessoas poderem assistir on demand e isso tem acontecido ao longo do dia já pelos feedbacks que a gente tem recebido. Então vamos começar aqui. Eu vou começar oficialmente, então, essa nossa sessão. Muito bom dia a todos e a todas. Meu nome é Guilherme Domingues. Eu sou cofundador e CEO do Brasil Lab. O Brasil Lab é o primeiro hub de inovação GovTech do Brasil, que desde 2016 conecta startups e empreendedores com o poder público por meio do nosso programa de aceleração, que já está na sua sexta edição, mas também por uma série de outras atividades, como produção de conhecimento, realização de eventos, conexão com parceiros internacionais e também pelo selo GovTech. Hoje a gente está agora falando aqui da atividade TC 616, no mundo tectereia, chamado Futura GovTech, soluções do ecossistema empreendedor de impacto para um governo mais digital e inovador, que é uma vitrine de startups organizada pelo Brasil Lab. A Semana de Inovação 2021 tem como tema Ousar Transformar, e que é fazer, apresentar novas ferramentas e soluções para um mundo e uma administração pública melhor, especialmente no contexto do pós-Covid-19, diante dos efeitos devastadores que a pandemia trouxe para o mundo. E o objetivo dessa nossa atividade específica aqui de hoje é trazer 10 startups da rede de empresas que já foram ou aceleradas pelo Brasil Lab ou que são certificadas pelo selo GovTech, para que elas façam uma apresentação de até 3 minutos a respeito da sua solução e de que maneira ela traz impacto para o poder público. O propósito dessa atividade é que os gestores e gestoras públicas que estão nos acompanhando aqui ao vivo agora e também ao longo do programa, dentro da Semana de Inovação nos Conteúdos on Demand, como eu falei, possam então conhecer essas soluções e se aproximarem dela exatamente desse esforço que o Brasil Lab faz de conectar o ecossistema empreendedor com o setor público no Brasil. E como vai funcionar a nossa dinâmica? Então a gente vai fazer apresentações por ordem alfabética que estarão com a gente aqui hoje. A Prova Digital, a Dados Legais, a Daura, a Desenvolve, a Exate, a Go Leisure, a Jovem Gênios, a Lemobis, a Plataforma Verde, o Portal de Compras Públicas, a Esculastic e, finalmente, o Shopping do Cidadão. Essa abertura que eu estou fazendo agora é para fazer essa apresentação para vocês de maneira que a gente consiga cumprir o que está previsto dentro da programação dessa Semana de Inovação. Como eu disse, nessa atividade nós vamos dar espaço e visibilidade à apresentação de pitches e startups da rede do Brasil Lab e que oferecem soluções inovadoras e tecnológicas que conversam com os desafios dos quatro mundos da semana, o Adminia, o Populum, o Territoria e o Tectereia. O objetivo dessa atividade é evidenciar caminhos possíveis e que já dão certo para lidar com tais desafios e debater as perspectivas de otimização, implementação e adversidades, fazendo a conexão entre as soluções apresentadas e o público do evento, que em sua maioria é formada por lideranças públicas abertas à inovação e à transformação digital. Então eu vou começar a nossa atividade agora, já convidando aqui para o nosso palco principal, nosso palco virtual. É bacana imaginar que se a gente estivesse lá na Enap ou em Brasília a gente estaria num auditório cheio, a gente já tem quase 30 pessoas aqui na sala, mas aqui no nosso mundo virtual eu vou então convidar o Marco Zanatta, que é o fundador e CEO da Prova Digital, para ele fazer o pitch dele. Eu vou só pegar aqui o meu relógio. Marco, bom dia, tudo bem? Bom dia. Então tá bom. Obrigado por você ter conseguido um tempinho para estar aqui com a gente hoje nessa manhã e queria então, vou destacar você aqui para todo mundo que está nos assistindo. Acho que a gente tem um problema com o seu áudio. Ah não, você está compartilhando. Excelente. Muito bem. Marco, são 8h08, você tem até então 8h11 para fazer o seu pitch. Por favor. Obrigado. Obrigado a você. Vamos lá então. Bom dia a todos. Estou aqui para apresentar um pouco da prova. Nós resolvemos o desafio dos processos digitais para os órgãos públicos. Então hoje, o órgão público, prefeituras, câmaras, tem seus protocolos aí em sua maioria físicos, quando não físico, é um protocolo genérico, uma caixa de texto com upload. Isso faz com que os processos sejam tramitados aí de maneira lenta, geralmente com muita quantidade de papel, não se tem controle de eficiência, como que os servidores estão trabalhando, como que pode se melhorar essa rotina. E aí a gente vem para isso, transformar essa gestão em aprovação. Então nós somos especializados em fazer esses fluxos totalmente digitais e melhorar toda, diminuir essas distâncias entre a administração pública e o cidadão. Estamos aí em mais de 50 municípios, destaco aí prefeitura de São Paulo, prefeitura de Florianópolis, diversos municípios aí de pequenos, desde o menorzinho até cidades aí de meio milhão de habitantes. Nós trabalhamos com uma solução assim em módulos, então a secretaria que estiver mais sensível, com um problema maior, a gente consegue implementar naquela secretaria em específico, fazer toda essa transformação digital da secretaria. Com a solução a gente consegue fazer com que todo o processo entre de forma qualificada, organizada, conseguimos criar automações para que esses alvarás, essas solicitações, abertura de empresa, protocolos, tudo isso possa ser feito de maneira instantânea, tudo com assinatura digital, certificado digital, totalmente online, totalmente nuvem, então sem necessidade de investimento em infra. Toda essa gestão, tanto dos setores, quanto das pessoas, quanto quem está fazendo o quê, da sua produtividade também, tudo em um só lugar, trazendo um impacto, economia, aumento de produtividade e eficiência e simplicidade para o administrador público, para o cidadão, que vai ter essa distância fechada. Uma economia enorme, nós conseguimos trazer valores bem legais de economia para várias cidades que a gente atua, não só em impressão, arquivo, mas também em aumentar a eficiência da arrecadação, antecipar a receita. E, dado todo esse histórico que a gente vem trazendo, estamos aí numa crescente de investimentos, recebemos um aporte de 4 milhões da Astela, agora em finalzinho de 2020, estamos trabalhando para o próximo, para ampliar mais ainda nosso ecossistema Egovtech de investimentos e também trazer novas ferramentas para a administração pública. Qual que é o legado que você vai deixar para a sua gestão? Obrigado, estou à disposição. Excelente, Marco. 8h11, perfeitamente, pontualmente, encerrado nos três minutos que você tinha para o seu pitch. Eu só não estou conseguindo ver você, está aparecendo para mim, não sei se você teve que desligar a sua câmera, ou se ela não está aparecendo. Eu acho que ele fechou sozinho. Fechou sozinho. Pronto. Pessoal, para quem está acompanhando aqui a nossa transmissão ao vivo, a gente tem um tempo sempre de cinco minutos para perguntas para quem fez a sua apresentação. Então, vocês podem colocar essas perguntas aqui no chat ou, eventualmente, levantar a sua mão que a gente consegue dar a palavra aqui para quem está nos acompanhando. Se alguém, como eu ainda não tive perguntas, eu já tenho uma para você, Marco. Eu sempre trago aqui uma colinha com algumas perguntas para os nossos grandes participantes, que é o modelo de venda, que eu sei que sempre quem está nos acompanhando quer entender como ele faz para te contratar. Então, você apresentou para a gente a solução, como está funcionando o modelo, vocês têm funcionado no modelo, acho que é SaaS, de software como serviço. Então, se você pudesse contar para a gente, vocês estão fazendo contratação para o pregão, vocês estão apresentando alguma hipótese de contratação direta. Compartilha com a gente, por favor. Geralmente, a gente gosta de trabalhar no modelo que o gestor público já está acostumado e já faz rotineiramente. Então, a gente está trabalhando como uma mensalidade, um SaaS. Então, o SaaS nada mais é do que um software como um serviço que tem uma mensalidade, tem uma mensalidade lá, uma parcela fixa, não tem limite de usuários, não tem limite de arquivos, tem essa previsibilidade do custo ali, do valor global. E o modelo de contratação é pregão mesmo, pode ser eletrônico, pode ser presencial, depende. Então, geralmente é assim que a gente trabalha. Então, a gente está trabalhando num modelo que o gestor público já está acostumado, o setor de compras conhece, entende e leva essa contratação, já leva esse desejo para lá que o pessoal vai conseguir abrir esse edital. Tendo aderência, a gente participa naturalmente. Excelente, muito legal. E hoje, de alguns resultados que vocês têm, já, Marco, de economia de tempo, que você consegue já dar para a gente, que eu sei que vocês trabalham muito com indicador, com dashboard, enfim, de redução de tempo, ou de melhoria de avaliação de alguma coisa, você já tem algum número que você poderia compartilhar com a gente? Sim. Posso compartilhar o número da Prefeitura de Florianópolis, que a gente lançou mês passado, quando lançamos em outubro. O que a gente fez lá? A gente implementou um processo de alvará instantâneo lá, alvará de obras instantâneo. Você vai me dizer assim, nossa, mas não quer dizer que não é checado, é checado. Nós fizemos 20 checagens, integramos com o sistema de geoprocessamento, integramos com o sistema de cadastro imobiliário, integramos com várias outras plataformas lá, código de obras, zoneamentos. Fazemos toda essa checagem que um analista faria, e com a ajuda da legislação local que eles têm lá, eles conseguiram fazer um alvará em um minuto. Então, o cara protocola, já está deferido o processo, e aí, unifamiliar. Mas a ideia é expandir isso para outras diversas graus de risco e tipos de uso. Então, um pouco dessa pegada que a gente está levando para os municípios, não só levar, fazer essa... Tem município que quer realmente atacar primeiro a transformação digital, falar assim, cara, eu não quero mais processo físico, cortar isso primeiro. E tem municípios que têm ali uma demanda muito grande do setor econômico para trazer essa agilidade. Como eu falei antes, a gente tem essas validações, tem esse formulário, tem esses documentos, tem essas checagens que permitem que a gente consiga automatizar as rotinas do servidor e isso entrega tempo lá na ponta. Excelente. Marco, superobrigado pelo seu tempo aqui, por estar aqui com a gente. Eu estou fazendo... Eu acho que eu vou pedir para a gente aproveitar que a gente já está com todos os nossos palestrantes e fazer a foto agora no começo da atividade. Porque eu sei que depois alguns já vão sair da nossa sala, que são 10 que vão se apresentar. Então, se todo mundo puder abrir a sua câmera aí agora, que a organização nos pediu para a gente fazer um registro fotográfico. Olha lá. Estou vendo também o Léo, Fernando, o Landini. A gente já faz um primeiro registro para poder também o Marco seguir. Quer dizer, se você puder, fica à vontade, tá, Marco? Se você quiser ficar trabalhando aí com a câmera desligada, porque a gente está vendo, como você está percebendo, está entrando gente na sala. Eu sempre brinco que a Semana da Inovação é que nem festival de rock, assim, né? Tem o palco principal, o pessoal corre ali no palco, já aqui vem no palco dali, fica 10 minutos, então fica sempre essa adrenalina. Mas eu já vou fazer esse registro fotográfico aqui, então, pedir para todo mundo, por favor, abrir aqui um sorriso. Vamos lá. X. Boa. Obrigado, viu? Marco, obrigado. Se você puder ficar com a gente, fica à vontade. Se não, um ótimo dia para você. Obrigado pela tua participação aqui com a gente. Obrigado, gente. Um abraço. Agora, então, a gente já vai partindo na ordem alfabética para chamar a Dados Legais, representada pela Luísa Leite, que está aqui com a gente hoje também. Luísa, bom dia, tudo bem? Olha, já está compartilhando a tela, assim que eu já ganho o tempo do pitch, olha lá. Bom dia. É isso aí. Bom dia, Luísa. Eu vou, então, só esperar você arrumar aqui a sua tela, está na ordem. Eu vou colocar você no destaque. Também está destacada. Então, são 8h17, você tem até 8h20 para fazer seu pitch. Obrigado por estar aqui com a gente, Luísa. Obrigada, Guilherme. Bom, gente, bom dia. Obrigada a todo mundo que está aqui participando. Eu sou a Luísa. Atualmente, eu estou à frente da Dados Legais, uma plataforma voltada para o compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, e o que a gente tem hoje como cenário que a gente pode auxiliar? A gente percebeu que as instituições públicas, elas têm uma dificuldade muito grande em operacionalizar alguns dos pontos relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que já está em vigor desde setembro do ano passado e que agora as sanções e toda a parte de penalidade andou em vigor agora em agosto, então ela já está operando na sua totalidade. E aí, quais são esses direitos? Desde setembro do ano passado, as instituições, elas têm que garantir o acesso aos dados pessoais, a exclusão dos dados quando solicitado e quando for cabível, o mapeamento dos bancos de dados, as respostas dentro dos prazos estabelecidos em lei e as instituições, elas têm uma dificuldade de operacionalizar isso justamente por não ter organizado os bancos de dados, não conseguir fazer essa busca manual e o não cumprimento desses direitos, ele pode ensejar da mesma forma como na iniciativa privada do setor público em advertência, em necessidade de publicizar as infrações, na proibição do direito de tratar dados, até mesmo nas indenizações do cidadão e chegando no nível máximo ali numa improbidade administrativa. Então, justamente para a gente evitar esse tipo de ocorrência, a gente desenvolveu um sistema em que a gente consegue automatizar a busca e gerenciamento de dados pessoais. A ideia com o nosso sistema é que a gente consiga reduzir o tempo de mapeamento, que a gente consiga garantir o atendimento dos direitos dos titulares dentro dos prazos estabelecidos na LGPD, que a gente consiga equilibrar LGPD e a lei de acesso à informação dentro das instituições e uma garantia também da continuidade no compliance com a LGPD depois de implementada a plataforma. A gente já atuou com cinco grandes setores na iniciativa privada, com empresas de grande porte, empresas de médio porte, de pequeno porte, que estamos iniciando os nossos primeiros pilotos também no setor público. Já foram mais de 50 milhões de pessoas que puderam exercer seus direitos como titulares de dados através da nossa plataforma. O nosso time é composto por um time de advogados, um time de engenheiro da computação. A ideia é a gente unir conhecimento jurídico e de segurança da informação para desenvolver uma plataforma que faça sentido para o mercado e atenda todas as nuances também do nosso cliente. Além disso, a gente tem promovido todo um debate no ecossistema, a ideia é que a gente contribuou também para a educação do setor. Então, a gente tem promovido palestras, publicações em jornais, cursos, capacitações. E eu fico à disposição para tirar as dúvidas de vocês, aqui estão os meus contatos, quem quiser também tirar, sair conhecer, mas a fundo tirar qualquer dúvida e questão, estou super à disposição. Muito legal, Luísa, obrigado pela apresentação, parabéns, também dentro do tempo de três minutos para a alegria do moderador, já que a gente começou com a oportunidade. Lembrando, quem está aqui na sessão, por favor, pode fazer suas perguntas pelo chat, aqui do próprio Zoom, se tiver alguma pergunta, alguma crítica, algum comentário ou alguma sugestão. A gente sabe também que muitas pessoas vão assistir essa atividade depois gravada, então por isso que a gente pediu que todos os pitches tivessem, ao final, os dados de contato. Luísa, eu só queria te fazer uma pergunta rapidinha sobre o modelo de venda, como é que vocês estão pensando em trabalhar isso para o poder público? Lembro que é um tema que a gente trabalhou, a Dados Legais foi acelerada pelo Brasil Lab durante a nossa força-tarefa Covid-19, e qual é o modelo de venda que vocês vão adotar? Legal, hoje a gente está fazendo por singularidade do produto, a gente inicia sempre com um projeto piloto, justamente para a instituição ela validar ali para ver se faz sentido ou não, para a gente replicar, para as outras secretarias ou para replicar para outros órgãos correlatos ali linkados àquela instituição. Hoje a gente tem dois grandes produtos, que é a nossa plataforma para a gestão de prazos, e aí ela funcionaria numa espécie de SAIS, e todo esse trabalho de mapeamento, de automatização dos bancos de dados, que aí a gente faria justamente com esse piloto, e aí depois a implementação final com todos os bancos de dados sendo integrados e a automatização da busca como um todo dos dados dentro da instituição. Excelente, ótimo. Bom, Luísa, muito obrigado, então, como a gente não tem outras perguntas aqui que eu recebi, eu vou dar seguimento aqui à nossa apresentação. Parabéns mais uma vez pelo trabalho da Dados Legais, que é uma pioneira nesse segmento, e a gente está muito feliz de acompanhar o crescimento de vocês, porque cada slide tem novas e boas novidades, viu? Parabéns mais uma vez, tá bom? A Luísa está aqui, enfim, também quem quiser mandar uma mensagem direto para ela, fica à vontade dentro aqui do nosso chat, tá? Obrigado. Obrigada. Pessoal, eu vou agora passar para fazer só uma pequena alteração aqui, pedir para o Daniel licença, que eu vou ter que antecipar a palestra do Vinícius do Shopping do Cidadão, que ele acabou de dizer que ele está com um problema de energia elétrica e instabilidade no sistema dele, que está caindo, está oscilando, ele está com medo de não aguentar com a bateria do computador e nos pediu essa gentileza. Então, Daniel, eu vou pedir, por favor, para você, para já dar a palavra para o Vinícius. Vinícius, você está nos ouvindo bem agora? Ouço, ouço sim, Guilherme, muito obrigado, viu? Obrigado a você, bom dia, você vai querer compartilhar a sua tela ou não? Vai, já está compartilhando, muito bem. Então, eu vou passar a palavra para o Vinícius agora, da Shopping do Cidadão, que também foi acelerada pelo Brasil Lab na força-tarefa Covid-19, inclusive dentro da categoria de pequenas e médias empresas, já quando a gente abriu essa possibilidade além das startups para as PMEs brasileiras também. Vinícius, por favor, você tem até 8h27, obrigado. Obrigado, bom dia, bom dia a todos, é um prazer estar aqui nessa oportunidade, eu sou o Vinícius, sou diretor de transformação digital do Shopping do Cidadão, meu intuito é que hoje é apresentar um pouquinho da nossa solução integrada de atendimentos públicos. Só para que conheçam um pouquinho quem é o Shopping do Cidadão, nós somos uma empresa certificada GovTech, nós já existimos há 12 anos e o que nós fazemos é montar centrais de atendimento no modelo One Stop Shopping, que é esse modelo em que o cidadão consegue resolver uma série de problemas num único lugar, já fizemos mais de 120 milhões de atendimentos ao longo desses 12 anos e hoje estamos presentes em quatro estados e mais de 30 municípios. Nós criamos um modelo de atendimento tecnológico que usa tecnologia como ferramenta para aumentar a capilaridade do atendimento público e escalonar atendimento sem necessariamente escalonar custos. nós somos especialistas em atender o cidadão e ajudamos estados e municípios na sua trajetória de transformação digital. Nós montamos um modelo de atendimento digital centrado no cidadão que traz uma série de jornadas para muito além da presencial e da digital, olhando para a necessidade e para a capacidade do cidadão de absorver formas diferentes de receber atendimento público. As nossas centrais físicas de atendimento se convertem em centros para ajudar também o cidadão a entender esse processo de transformação, para que ele consiga transitar de um atendimento que era entregue exclusivamente presencial para uma nova possibilidade de atendimento que pode ser digital, pode ser híbrido ou pode ser por teleatendimento, por exemplo. Com isso, as unidades físicas que nós já entregamos há 12 anos, elas conseguem hoje ser entregues sobre a ótica de quiosques com pontos de presença que auxiliam à população, mas que ainda sim permitem o escalonamento dos serviços. Tudo isso só foi possível porque ao longo dos últimos cinco anos nós viemos investindo numa plataforma tecnológica que permite ao Estado não só entregar serviços convencionais como emissão de documentos e certificados de maneira digital ou presencial, mas também a interessar problemas mais complexos como, por exemplo, como melhorar a atenção primária à saúde, como que municípios e estados poderiam receber mais financiamento federal para suportar a sua atenção primária à saúde. Existe uma série de recursos disponíveis e que se ele conseguir melhorar os seus indicadores de saúde, ele consegue receber mais financiamento. Então, a gente também consegue apoiar através desse modelo estados e municípios também em demandas mais complexas como é o caso da saúde. Nosso modelo B2G, ele simplifica a forma de pagamento para estados e municípios entregando através de lei 8666 ou PPPs um valor por atendimento único que entrega tudo isso. Muito obrigado e eu fico à disposição de vocês para dúvidas. Obrigado, Vinícius. Excelente. Dentro do prazo que a gente combinou, parabéns pelo pitch e pela apresentação do Shopping do Cidadão. Não sei se a gente tem alguma dúvida da nossa plateia. por enquanto não, então eu só queria te fazer também essa pergunta que você contasse um pouquinho mais desse impacto nos municípios e falasse um pouquinho do modelo de venda de vocês também. Legal. Guilherme, é muito importante, é interessante para a gente, nosso know-how começou como estado, atendendo estados, mas que no final do dia isso sempre impacta o município porque as nossas centrais de atendimento desde a nossa concepção lá atrás, quando a gente só fazia BPO de serviços públicos, fazia, prestava serviços públicos em nome do estado, sempre afetou os municípios. Então, nós começamos atendendo os estados com contrato para estados, mas hoje em dia nosso modelo já consegue inclusive entregar atendimentos municipais. Então, hoje nós temos associação de serviços que são estaduais com serviços que são municipais dentro de uma mesma central e normalmente o município e o estado trabalham com uma forma de convênio. Mas a gente também hoje já consegue, foi até alvo do nosso programa de aceleração junto com a Brasil Lab, atender exclusivamente os municípios dentro das suas demandas de serviços exclusivamente municipais, montando centrais ou montando modelos menores, inclusive, de atendimento. Nossa forma de contratação, até pelo valor dos contratos normalmente, ela é feita ou através da lei 8666, que são contratos que o estado não precisa dar garantia e, obviamente, ele vai conseguir contratar por até cinco anos, ou através de PPPs, que são contratos de mais longo prazo. Aí depende muito do que o órgão ou o setor ou o poder público deseja ou tem condições de fazer no momento. mas nós temos experiências rodando vigente nos dois modelos, tanto a lei 8666 quanto através de elaboração de PPPs. Excelente. Muito obrigado, Vinícius, então, pela sua participação, pela resposta. Esse modelo de PPP é muito interessante, é um dos casos que a gente tem falado, obviamente, demanda esse valor maior de contrato, uma complexidade maior, mas é algo interessante para quem está nos acompanhando depois conhecer mais, tem bastante material aí na internet que a gente já falou sobre isso, né, Vinícius? Enfim, entrar em contato com você diretamente, mas muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje, parabéns pela jornada aí da Shopping do Cidadão e obrigado por participar dessa atividade, tá? Eu te agradeço, obrigado, estamos aqui. Obrigado, viu? Vinícius está aqui, então, para quem quiser também falar com ele depois aqui no nosso cafezinho virtual, né, na sala lateral, mandar uma mensagem aqui na paralela para a gente ir conversando e sem me alongar mais, eu já vou convidar o Daniel Merej, da Daura. Daniel, você está falando do Chile, não? Estou falando do Chile nesse momento. Estou falando do Chile nesse momento. Eu acho que o Daniel, ele foi das primeiras turmas de aceleração do Brasil Lab, eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente hoje, porque é da rede raiz, vamos chamar assim, e é uma estratégia que começou no Brasil e se internacionalizou, ao contrário, está no Chile, fazendo um trabalho muito legal lá, então, enfim, eu não vou ficar roubando o seu tempo, só queria registrar a minha alegria por você estar aqui com a gente hoje. são 8h30, você tem até 8h33 para o seu pitch, por favor, Daniel, obrigado. Legal, Guilherme, obrigado, é um prazer também estar aqui, muito bom dia, gente, eu sou o Daniel Merej, eu sou o senhor da Daura, e bom, sem mais delongas, vocês já devem ter visto essa cena, opa, agora sim, essa cena ao redor do mundo, certo? Muita gente vai para as ruas para se manifestar sobre problemas urbanos e sociais, mas com o advento da internet, ainda mais agora, no contexto de pandemia, a gente vê que os espaços digitais são a nova versão das ruas, o problema é entender toda essa quantidade de informação que está sendo gerada o tempo todo, e a gente toma essas dores também daquelas pessoas que querem tomar as decisões com base no que as pessoas estão falando, mas não conseguem extrair insights dessa enorme quantidade de informação. Então, como é que a gente pode transformar esse big data em insights que sejam relevantes para promover uma gestão participativa, para promover uma comunicação mais eficiente, para inovar na gestão pública, para fazer um planejamento urbano, um planejamento de gestão muito mais eficaz, ganho de eficiência também, como que a gente consegue fazer tudo isso a partir da tecnologia? Por esse motivo que a gente criou a plataforma DAURA, que é uma plataforma de inteligência artificial que potencializa a voz das pessoas, dos cidadãos, e transforma as decisões de empresas e de governos. A nossa inteligência artificial, ela coleta a informação da internet, a partir do que os cidadãos estão falando, ela interpreta e analisa com inteligência artificial proprietária, e depois ela gera insights que são entregues para a gestão pública e para os nossos usuários e clientes, para uma gestão mais inteligente. E isso se retorna como ações para a sociedade e para as cidades. Então, com a plataforma DAURA, vocês podem, por exemplo, entender as pessoas a partir de diversos indicadores qualitativos, como sentimento, categorias e dimensões urbanas, geolocalização, nuvem de palavras e muito mais. Vocês podem também usar as nossas ferramentas de ações e de comunicação para informar as pessoas sobre os planos e realizações da gestão frente aos problemas que estão sendo detectados e as demandas. Vocês também podem construir uma comunidade digital em torno da cidade a partir da nossa ferramenta inédita de participação cidadã chamada DAURA Cities, que utiliza também da inteligência artificial e de uma rede social para poder promover ainda mais a participação cidadã nesse século XXI. Em quatro anos de existência, DAURA já processou mais de 300 milhões de textos em português e em espanhol. A gente já potencializou mais de 8 milhões de vozes nas 25 cidades que a gente tem presença em cinco países da América Latina. Bom, portanto, na próxima vez que vocês queiram entender o pulso social e trazer inteligência para as decisões e ações da sua gestão, fale com a gente. Muito obrigado. Excelente. 8h33. O pessoal está muito bem treinado. Eles devem ter sido acelerados em algum lugar muito bom, que eles fazem o pitch certinho. Mas que legal, Daniel. Muito bacana. Parabéns aí pela jornada, pela apresentação que já foi bem direta ao ponto. E eu queria que daí você contasse, explorasse um pouquinho mais, lembrando que vocês podem fazer perguntas, gente, mas como a gente ainda não recebeu e para ficar dentro do nosso tempo, desses primeiros resultados, e hoje, quer dizer, até compartilhar um pouco esse teu processo, que foi de ir para o Chile, participar do Startup Chile, e agora, como vocês estão imaginando entrar aqui no mercado brasileiro? Como é que vocês estão de time para eventualmente atender essas demandas? Continuam com uma empresa aqui? Acho que seria ótimo. Sim, sim. A gente tem duas operações, uma brasileira e brasileira que atende Brasil, pela toda oportunidade e complexidade que o país traz. Então, a gente é focado nisso no Brasil. E o do Chile, a gente atende Chile e países da América Latina, que também exigia uma outra visão sobre processar textos em outra língua, entender outros contextos. Então, a gente separou esses dois mundos, mas a tecnologia em si, a plataforma, ela é toda desenvolvida no Brasil, por brasileiros. Então, a gente está super encaixado nesse mundo. E a gente está 100% focado na Operação Brasil, no Brasil. Ótimo. E a Débora Rios já mandou uma pergunta aqui para a gente, pelo chat, se empresas públicas podem contratar seu serviço. Então, acho que ela está imaginando algum tipo de estatal para fazer uma avaliação desse tipo. Por favor, se você puder responder. Sim, sim, sim. Com certeza. A gente tem casos, inclusive, de empresas públicas ou de instituições ligadas a governos que contratam a gente. Não é só municípios, também tem instituições federais ou estaduais. Depende muito da aplicação que cada um tem. Então, tem os municípios em geral. Eles vão buscar muito entender a demanda local, obviamente, e regionalizada daquela cidade. E as instituições e empresas públicas de níveis municipais, estaduais ou federais, normalmente analisam algum tema, um contexto mais amplo. Mas também, sim, a gente tem esses casos. A nossa contratação, já até para pegar uma das perguntas que você faz, Guilherme, a gente trabalha no modelo SaaS, então toda a plataforma está disponível para acesso em cloud, não tem investimento em infraestrutura tecnológica, em licença, em nada. É paga uma mensalidade, então a prefeitura ou a entidade governamental pode escolher entre pagar mensalmente ou então contratar um plano anual. E a gente oferece isso tudo a partir de software como serviço. Excelente. Daniel, super obrigado pela tua participação por estar aqui. O Daniel também vai ficar aqui na sala se a Débora quiser depois mandar uma mensagem já em particular para ele. E quem mais quiser continuar conversando para conhecer mais da da hora do trabalho que eles estão fazendo. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Um abraço. Obrigado, Guilherme. Um abraço. Muito bem, agora a gente está dando continuidade ao nosso cronograma aqui em ordem alfabética. A gente vai chamar o Jó Salles da Desenvolve. Jó, de onde você está falando? Porque isso aqui é legal também todo mundo contar. A gente tem gente no Brasil, fora do Brasil. Conta para a gente de onde você está falando. A Desenvolve que é uma startup certificada pelo selo Guavitec e agora também acelerada na turma 6 aí do Brasil Lab. A palavra está com você. Já vi que você já compartilhou a sua tela. Então você tem, deixa eu só destacar você aqui para todo mundo, você tem até as 8h39, por favor, para o seu pitch. Jó, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. Um prazer enorme estar participando aqui pela primeira vez nessa feira de inovação, apresentando as nossas soluções. Eu estou nesse momento em São Paulo, Guilherme. A gente está montando um escritório em São Paulo. Nossas operações iniciaram em Belém, no estado do Pará. E agora nós estamos com esse desafio de escalar essa solução para todo o país. Então, meu nome é Jossary, CEO da Desenvolve. Com muito orgulho que a gente foi certificado pelo Brasil Lab. O nosso objetivo, o nosso foco é transformar jornadas físicas, presenciais e analógicas em processos digitais, processos que, inclusive, que levem a facilidade para aquele empreendedor, aquele cidadão brasileiro que quer empreender, muitas vezes, encontra, e, na verdade, na maioria das vezes, encontra dificuldade mesmo operacional com a parte da burocracia, com esse relacionamento que esse empreendedor tem com a burocracia pública brasileira. Então, o nosso foco é desburocratizar o ambiente de negócio e ajudar os empreendedores a cumprirem com suas obrigações tributárias. Então, nós criamos uma plataforma, plataforma Empresa Digital. Eu, inclusive, já estou colocando aí para todos verem a tela direta da plataforma. É o único integrador da Rede Sino Brasil, integrador municipal da Rede Sino Brasil. ele integra em tempo real quatro órgãos municipais, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, Finanças, e também o Departamento de Vigilância Sanitária integra esses órgãos municipais à Rede Sino, que é o integrador municipal da Rede Sino, coordenado pelas Juntas Comerciais do Brasil. Isso faz com que os municípios passem a ter um processo permanente de atualização de cadastro e também ajuda os empreendedores da cidade a abrir empresas em tempo muito rápido. Então, o nosso foco é... O Brasil, por exemplo, é muito mal avaliado internacionalmente. O Brasil em 190 países, o Brasil é centésimo e trigésimo colocado em termos de tempo médio de abertura de empresa. E essa plataforma possibilita equiparar o Brasil a países como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Singapura. Então, hoje a gente já está abrindo empresas de baixo risco de forma instantânea e de alto risco em até cinco dias, que é o que, na média, esses países estão fazendo. Então, trabalhamos com indicadores em tempo real. Esses números que vocês estão vendo, viabilidade automática, 10.902 empresas nesse município que a gente está falando aqui, que é o município de Paraltebas. Na prática, o que significa isso? O empreendedor quer iniciar sua atividade e ele entra com o processo na junta comercial. Em alguns segundos, esse processo já está na base das secretarias municipais. E o sistema usa inteligência artificial exatamente para dizer se aquele contribuinte, se aquele empreendedor pode ou não empreender naquela zona da cidade. Então, ele faz respostas automatizadas para aquele empreendedor dizendo, com base na lei de uso e ocupação do solo, no plano diretor da cidade, se ele pode ou não operar naquela zona da cidade. Com base nisso, agiliza todo o processo de tomada de decisão desse empreendedor para que ele possa efetivamente seguir com seus investimentos na cidade. 702 mil 702 empresas que foram classificadas como baixo risco. A plataforma utiliza inteligência artificial também para classificar risco e otimizar o trabalho da administração pública. E aí você tem 702 empresas que foram classificadas como baixo risco A, 1.885 empresas que foram classificadas como baixo risco B e 17.917 mil licenças digitais de alto risco. Tá ok? Então, eu acho que... É, porque pelo tempo só... É, já estourou já um minutinho. Então, só pedi para você concluir que a gente usa um pouquinho do seu tempo de pergunta para isso, por favor. Perfeito. Então, pessoal, nosso foco é exatamente desburocratizar o ambiente de negócio dos municípios, ajudar na retomada da economia das cidades brasileiras para gerar emprego, renda e desenvolvimento. Obrigado, Jó. Se você quiser colocar aí o seu slide com os seus contatos. E a gente já tem uma pergunta aqui do Javi Bassalo. Jó Salles, no contexto do licenciamento municipal de empresas, quais os desafios encontrados na implantação da solução em municípios com as mais diferentes estruturas legais, leis, códigos, etc? Legal, Javi. Obrigado pela pergunta. É muito importante isso. Para implantar a mesma forma, a gente já tem um modelo padrão debatido com várias cidades brasileiras, a gente cria um decreto chamado Decreto da Desburocratização do Ambiente de Negócio no Município. Esse decreto, ele regula tanto as regras federais, estaduais e municipais, lei de uso e ocupação do solo, plano diretor, legislação sanitária, legislação urbanística, consolida isso num decreto municipal, que é o decreto da desburocratização do Ambiente de Negócio. E esse decreto, ele cria as regras, uma matriz de risco de atividades econômicas no município. Essa matriz de risco, ela é parametrizada na plataforma e, com base nessa parametrização, a gente tem, efetivamente, uma condição de aplicar essas normas no dia a dia das empresas, dos servidores públicos das cidades. excelente, legal. Jó, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, parabéns, muito feliz de saber que também é a sua primeira atividade dentro de uma semana de inovação, tenho certeza que vão acontecer outras muito em breve, o Jó também vai ficar aqui conosco, para quem ainda tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma mensagem para ele aqui em paralelo, ele vai estar por aqui também até o final. Obrigado, viu Jó, parabéns mais uma vez, tá? Obrigado, eu agradeço a todos, um grande abraço. Um abraço. agora eu vou chamar o Denis Weiss da Exate, deixa eu achar o Denis, cadê o Denis aqui para destacar, olha que apareceu. Jó, bom dia. tudo bem? Tudo bem aí? Beleza, Guilherme. Jó, deixa eu pedir para você parar o seu compartilhamento, por favor, para a gente poder liberar aqui a tela para o Denis. Só um momento. Eu quero saber onde é que eu vou. você vai estar embaixo ou no alto da apresentação mesmo ele vai ter assim, interromper o compartilhamento. Você quer que eu interrompe? Ah, eu consigo, pronto, pronto, isso. Obrigado, Ju. Está ótimo. Denis, você vai compartilhar sua tela conosco? Boa, estou compartilhando aqui. Ótimo, está carregando. Bota só no modo apresentação para a gente, por favor. Ei, fiz besteira aqui. Já está querendo compartilhar com o pessoal da sala mesmo. Estou compartilhando duas vezes. pronto. Está lá. Denis, obrigado por estar aqui com a gente hoje. E aqui o nosso palco é seu até as 8h47, por favor, está bom? A Isatica é uma empresa também do selo Govitec, da Rede Brasil Lab, e a gente está muito feliz de ter vocês aqui hoje participando com a gente dessa atividade, representando o nosso querido Vale do Pinhão. Um abraço para a Cris Alesi também, que é lá a presidente do nosso fórum em novas cidades que o Brasil Aleve apoia. Muito legal ter vocês aqui com a gente hoje. Vou só atualizar, é até 8h48, são 8h45, você começando agora. Obrigado. Muito bom. Obrigado, Guilherme. Bom dia a todos aí. Então, meu nome é Denis, eu sou o CEO da Isat. Então, para dar um contexto sobre o que a gente tem feito pelas cidades, imaginar Curitiba aqui, que a gente atende também. Curitiba tem cerca de 2 milhões de habitantes, só de luminárias públicas são mais de 160 mil. e fora milhões de outros equipamentos urbanos. Então, árvores, quase 400 mil árvores e lixeiras, câmeras, semáforos, bueiros, tudo isso. Então, imagine o trabalho que é gerenciar tudo isso. É um volume muito grande, tanto de solicitações quanto de ativos. E os gestores enfrentam aí diversos problemas, dificuldade de organizar tudo isso, improdutividade, atraso no atendimento, os custos operacionais acabam ficando muito altos, a população acaba ficando insatisfeita e os gestores não conseguem fiscalizar corretamente os contratos com as terceirizadas. Então, o que a gente fez foi criar uma solução para a gestão de todos esses ativos e dessa força de trabalho focada em cidades. Então, o que a gente consegue atingir aí é a redução dos custos operacionais, economizando em diversos aspectos, redução de mais de 30%, metrificada já em alguns casos, aumentar a satisfação da população e permitir aí a fiscalização e o atendimento às exigências contratuais. Algumas telas do sistema aqui, então, o sistema todo já referenciado, suporta aí milhões de ativos juntos no sistema, diferentes casos de uso, tá? Ele faz todo o despacho das solicitações, o rastreamento das equipes, a roteirização otimizada das equipes, o controle dos estoques, controle das obras, né? Aqui a gente tem a parte de aplicativos para uso em campo pelos operadores, para uso pelo cidadão também, e no final ele entrega diversos dashboards, relatórios, gráficos, aí para o gestor ter uma boa performance, né? Então, o Exate já atua aí no Brasil, em mais de 18 estados, são mais de 400 cidades atendidas, né? Mais de 4 milhões de ativos, mais de 50 milhões de pessoas beneficiadas indiretamente, nove capitais, inclusive, aqui especialmente na parte da iluminação pública, né? Onde a gente é líder do mercado, mas também alguns outros temas aí, né? Como na parte de meio ambiente, com arborização viária, a gente já tem algumas cidades, né? Estamos implantando agora em Curitiba, já temos em Salto, na parte de... A gente tem também um IoT para iluminação pública, que é um controlador, né? E na parte do saneamento, temos também uma solução nova aqui para focar na despoluição dos rios através de diversos dados aí do município, né? Uma fiscalização mais assertiva. Então, a empresa trabalha com o modelo SaaS, né? Cerca de 20% da nossa base de clientes é B2G, em várias verticais de atuação. Aqui a gente se equipara, né? Alguns players internacionais que a gente consegue competir diretamente, né? E tem alguns outros também nacionais. Algumas vantagens, né? Que são uma implantação rápida, uma flexibilidade, uma solução já bem maturada, né? Isso em cidades de grande porte, né? E aí, contando com mais de 600 especialistas de diversas áreas aí, 20 focados na evolução do nosso produto, né? Todo mundo aí para tornar as nossas cidades mais inteligentes. excelente, Denis. Muito obrigado. Riorosamente, dentro do tempo, 8h48. E que bacana saber que vocês já estão captando essa rodada de investimento. Queria saber, assim, já tem uma primeira pergunta, se a gente não receber nenhuma outra aqui do chat, mas para a gente já aquecer o pessoal, que é quais são as cidades que vocês já estão atuando ou alguns dos outros clientes que vocês têm aí que você pudesse exemplificar para a gente? Ah, sim. Das capitais, por exemplo, né? A gente atua aqui em Curitiba, a gente atua no Rio de Janeiro, em Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte, né? Tem várias cidades aí que a gente já tem com iluminação pública. Muitas PPPs também, né? PPPs, assim, essa característica de ser contratos muito exigentes, né? Porque o poder, a empresa privada é muito exigida do poder concedente, os contratos são bem exigentes. Então, a gente acaba atendendo esses contratos aí, que exige bastante da gente também. E também a gente atende, por exemplo, São Paulo com a parte de, uma parte de coleta de parrição, né? Parrição, a gente atende algumas cidades em coleta de resíduos também. Que legal. Então, quer dizer, é uma solução também bastante modular, né? Que você vai poder vender de acordo com a necessidade do cliente, né? E aí, nesse sentido, vocês têm participado de pregão, porque eu estou vendo que vocês têm alguns concorrentes, então eu estou imaginando que é um modelo por licitação mesmo para a contratação. Ah, sim. No setor público acaba sendo licitação, né? Quase sempre, vamos dizer, né? A gente atua mais no modelo de licitação, né? No setor público, também vai dentro do setor privado. Que legal. Excelente. Muito bom. Delis, muito obrigado por você ter participado por estar aqui com a gente. O Delis também vai ficar à disposição de quem tiver alguma pergunta, algum questionamento. A Natália, inclusive, colocou aqui no chat para quem está nos acompanhando ao vivo agora um outro formulário de interesse para possíveis conexões entre quem está acompanhando aqui. A gente tem 45 pessoas já na sala que está acompanhando e quer conhecer mais, quer saber mais das empresas. Por favor, se conectem por ali. Mas, Delis, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua participação aqui com a gente nessa atividade na Semana de Inovação 2021. Eu que agradeço pelo convite de vocês e pela atenção do público. Obrigado, viu? Muito bem. Agora, seguindo aqui com a nossa programação, a próxima empresa que vai se apresentar é a Goled do Otávio Soares. Deixa eu achar o Otávio aqui no meu mosaico de pessoas. Bom dia, pessoal. Bom dia, Otávio. Tudo bem? Tudo jóia. Contigo, Guilherme. É um prazer estar aqui falando com vocês. Ótimo. Muito legal ter você aqui com a gente hoje. Deixa eu só... Pronto. Consegui te achar aqui. Vou dar o destaque para todo mundo. E você está preparado aí, Otávio? Estou preparado. Só colocar um cronômico aqui que você sabe que eu falo muito, né? Então, tá bom. Pode deixar qualquer coisa. Eu te dou um gentil lembrete aqui. Fica à vontade. Então, 8h51, você tem até 8h54 para fazer seu pitch, por favor. Obrigado por estar aqui conosco. Beleza, pessoal. Bom dia. Eu sou Otávio Soares, fundador e CEO da Goled. E a Goled é uma empresa especializada na tecnologia blockchain, né? A nossa... Principal... Não está passando de slide. Espera aí. Deixa eu ver se vai aqui. Clica na sua tela de novo. Ela não mudou mesmo, não. Só me... Agora foi. A gente tem o objetivo aqui combater três problemas, né? Fraude, diminuir burocracia e melhorar a inconsistência de dados, né? A gente tem alguns dados aí sobre esses três problemas e por que eles ocorrem, né? A gente tem uma variedade de sistemas aqui, de aplicações, sistemas legados, recursos de nuvem, são uma infinidade de integrações que a gente tem que fazer para a gente colocar o serviço lá na ponta para o cidadão, né? Isso tudo é integrado via APIs, essas interfaces de programação de aplicações, né? E por que não fazer toda essa gerência utilizando o blockchain, controlado por blockchain, né? Então você, independente de segmentos, seja de supply chain, de voto digital, de saúde, ID digital, documentos digitais, a gente tem a tecnologia blockchain que tem uma característica características únicas, né? Mas o que ela traz de mais valor é a confiança, né? Você saber o que está rodando ali num ambiente compartilhado com o que os outros participantes estão fazendo, né? Hoje em dia, com a tecnologia tradicional, você fica na escura, você não sabe o que está rodando lá no teu parceiro, na outra empresa, né? A transparência e a segurança de um registro imutável, né? De não poder haver essa manipulação de dados, né? E imagine fazer isso como uma ferramenta que você não precisa digitar nenhuma linha de código, você não precisa de especialistas na tecnologia blockchain, evita desperdício, você pode integrar com sistemas legados, sem complicação, totalmente intuitiva, rápida e sem lockdown, você não fica preso à tecnologia. É isso que a nossa principal solução faz, o GoFab. O GoFab é uma plataforma de orquestração de redes blockchain, totalmente intuitiva, acessível, escalável, flexível e seguro que está dentro dos ODSs aí da ONU, ele dentro de parcerias do ODS 17, né? Criando um barramento de interoperabilidade entre secretarias, instituições de governo, seja lá quais foram, ela recentemente foi credenciada pelo Ministério da Defesa como um produto estratégico de defesa, ela tem alguns módulos para identificação, raciabilidade, gerência de projeto, privacidade, a gente é uma GovTech, temos todos os produtos aí no BNDES, algumas soluções, recentemente a gente foi a startup destaque do Inovativa Brasil, alguns clientes na área de governo, Celepar, Retice, Polícia Militar, SOP, Junta Comercial do Ceará. Passa. E a ideia aqui é, opa, que as empresas públicas integrem seus sistemas e melhorem seus serviços no cidadão final. Aí os meus contatos estão à disposição. Excelente. Dentro do tempo, Fica tranquilo que foi dentro do tempo. De um minutinho. Bem rápido. De um tempo rápido foi dando alguns bugs, mas é assim, a gente sempre brinca, não tem como um evento de tecnologia e inovação não ter bug, se não tiver bug, porque não deu certo. Não, e graças a Deus deu certo porque eu estou de férias, eu estou no interior de Minas. Vim passar aqui na fazenda dos tios, a internet estava ruim, eu tive que testar e ir para outro canto, mas graças a Deus deu certo. Caramba, que legal, não pareceu. só está com a cara boa mesmo, então é por isso, porque está relaxado de férias em Minas, vai sair daqui agora comer um pão de queijo, um doce de leite. Exatamente. São João del Rey. Excelente. Nossa, é lindo. Aí é muito bonito, cidade histórica. Otávio, deixa eu falar com você uma pergunta que a gente não recebeu aqui ainda nenhuma no chat, mas só para saber. Conta mais para a gente dos modelos de venda que vocês estão usando agora, porque eu sei que também a Golédia é para você cobrir tudo aqui, fica difícil, porque vocês têm diferentes soluções, mas você está investindo mais em qual opção, em qual caminho que você está vendo como uma solução mais imediata, especialmente pensando para os gestores de nível municipal, por favor. Então, a gente no começo focou em grandes empresas, a gente participava de licitação, ganhamos polícia militar, empresas de TI de Ceará, mês passado assinamos contratos com a Celepar, com a Juntos Comercial, então temos alguns grandes clientes, mas desde o começo do ano a gente está focado também em startups e para a prefeitura, a gente fala aqui que quem manda no nosso negócio é o cliente, então a gente é bastante flexível na parte de monetização, a gente pode vender subscrição de licença, sessão de uso, de direito de uso, porque todas as nossas soluções são patenteadas e o que a gente vende mais é SAIS, é software como serviço, plataforma como serviço, é o que o pessoal tem mais, é a que tem mais adesão. aí pode ser licitação, pregão, normal, a gente entra, a gente é muito competitivo, a gente entra em alguns pregões, até porque a gente nem conhecia a empresa, a gente entra e ganhamos, mas também a gente tem por dispensa de licitação através da empresa de TI do Ceará, com o processo que eles fazem lá da 13333, e também recentemente com o credenciamento no Ministério da Defesa, foi bem difícil, foram três anos de trabalho ali para ser credenciada, é bem rigoroso para você colocar ali, existe o termo especial de licitação, você pode contratar a área de segurança e defesa, pode contratar por esse termo especial de licitação produtos de defesa. E também temos o BNDES, a gente é a única empresa com todo o portfólio de serviços e soluções credenciados para financiamento dos serviços créditos 4.0, então a prefeitura que está bem financeiramente, mas não tem o dinheiro em caixa, ela pode pegar um banco, um agente, um Banco do Brasil, um BRB, algum agente financeiro e fazer esse financiamento pelo BNDES, então tem dois anos de carência, dez anos para pagar, é muito vantajoso, o BNDES é 0,95% ao ano, então a gente atende, se quiser comprar não tem como falar que não conseguiu, não tem desculpa, não tem desculpa, a gente atende realmente, a gente faz o que o cliente quer, o cliente aqui, a gente é uma empresa servidora também, então a gente está aqui para servir, é para atender o cliente. Excelente, não, puxa, você cobriu super bem, melhor até do que eu esperava na resposta, conseguindo mostrar todas essas diferentes perspectivas, porque a gente sabe, tem servidor aqui nível federal, nível estadual, nível municipal, então quem quiser conhecer mais, visita lá o site da Golad, nas redes sociais, o Otávio também é bastante ativo no LinkedIn, então pode fazer contato com ele por lá, e vai ficar aqui com a gente também até o final, quem quiser mandar alguma pergunta, questão ou comentário em paralelo, por favor, fiquem à vontade, tá? E cumprimentando, Guilherme, a gente tem um laboratório também para, dentro de uma carta convite, quem conhece, a gente criou um laboratório de blockchain para que as empresas, gestores que não conheçam a tecnologia e fica, será que isso funciona, será que vai dar certo, abram um processo licitatório ou não, faz ali em três meses, a gente sai com o MVP e aí ele fica com todo o conhecimento para saber se vai fazer uma licitação, e aí o conhecimento é dele, ele escreve a licitação, porque ele vai ter todo esse treinamento aí para saber o que é o blockchain e para que serve. Obrigado. Bem lembrado. Obrigado a você pela tua participação, um ótimo dia. Vou então agora chamar aqui o nosso próximo palestrante, que é o meu querido professor Bernard Café, da Jovem Gênios. Tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Sempre um prazer, Guilherme, estar conversando contigo. Cara, muito feliz de estar aqui conversando com o pessoal. Vamos lá, né? Ótimo. Vamos falar um pouquinho da Jovem Gênios, que foi acelerada também pelo Brasil Lab. Bernard já está compartilhando a tela dele. Excelente. Bernard, obrigado a você por estar aqui com a gente, por ter aceitado esse convite para participar da Semana de Inovação. São nove horas, você tem até nove e três, então, por favor, para fazer seu pitch. Um abraço. Show de bola, gente. Vamos lá. Muito prazer, pessoal. Meu nome é Bernard Café, eu sou professor, CEO, cofundador da Jovem Gênios. Quando a gente olha o Brasil, a gente tem um modelo massificado e tradicional de sino, causando uma defasada muito grande nos nossos estudantes, né? Tudo isso fica muito claro ali em números onde 85% dos alunos saem do ensino básico sem saber o mínimo esperado em matemática, 66% deles sequer dominam a própria língua. O Brasil é o pior país da América do Sul em relação à aprendizagem, né? Comparando com outros países, a OCDE é lê com um ano de atraso no processo de aprendizagem. Para poder transformar tudo isso, a Jovem Gênios traz um jeito divertido e inteligente de aprender em dois pilares de aprendizagem. O primeiro deles, a gente tem uma inteligência artificial que faz um diagnóstico das principais defasagens de aprendizagem de cada estudante, alinhadas às habilidades da base nacional como curricular, recomendando trilhas completamente individualizadas para cada um deles. A criançada faz, né, o que a gente está recomendando pela nossa inteligência artificial, porque a gente utiliza elementos de jogos, a famosa gamificação, tornando essa jornada muito mais divertida. A gente tem um conteúdo hoje elaborado para o ensino fundamental, mapeado em seis grandes áreas do conhecimento, português, matemática, geografia, história, ciência e inglês. São mais de 60 mil questões parametrizadas pela teoria de resposta ao item, com resumos interativos, trazendo uma forma diferente do aluno aprender. A gente coloca isso na prática com plataformas adaptativas e gamificadas voltadas para aprendizagem e avaliação, onde a gente traz três níveis de personalização, de aprendizagem por assunto, em pares e por questão. trazendo basicamente, gente, educação baseada em evidências. São dados para que os nossos professores na sala de aula consigam usar metodologias ativas e potencializem os resultados de aprendizagem, melhorando o IDEB de cada um dos municípios. Só para vocês forem ter ideia, são mais de 25 milhões de questões feitas, com mais de 2,3 milhões de horas de estudo, com 700 questões semanais por aluno na pandemia. Tudo isso gerando resultados de aprendizagem, onde em apenas dois meses a gente tem um aumento, 17,8% de proficiência de aprendizagem. São 15 pontos na escala SAEB, por exemplo. Isso tudo leva à confiança de grandes grupos educacionais, como a Fundação Bradesco, a Marinha do Brasil, a Rede Saber, o Grupo Raiz Educação, e no setor público em apenas sete vezes de operação. Então, a gente já está fazendo um processo muito legal, junto com a Prefeitura de São José dos Campos, a gente acabou de ganhar lá a licitação, lançamos uma plataforma totalmente personalizada para o município, uma plataforma de educação integral alinhada à lei municipal para atender 40 mil alunos e o município de Mesquita. Além disso, também, a gente tem outros municípios que a gente oferece. Para poder concluir aqui, a gente em apenas três anos já está impactando mais de 300 escolas, 80 mil alunos em nove estados brasileiros. E, gente, a Faber Castel, nossa investidora, e eu acho que para poder ficar muito legal vocês saberem o nível da nossa tecnologia e do nosso serviço, a Jovem Gênes pelo segundo ano consecutivo. Foi listado entre as 100 techs mais promissoras da América Latina, sendo o terceiro maior recurso digital de aprendizagem e foi dado entre os quatro maiores algoritmos de aprendizagem adaptativa do mundo. É isso, gente. Vamos transformar a educação brasileira com inteligência artificial e gamificação, trazendo um aprendizado personalizado e divertido com a Jovem Gênes. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado, Bernardo. Excelente. Dentro do tempo, os três minutos cravados, cobriu os exemplos. Ótimo pitch. Parabéns. Parabéns pela jornada da Jovem Gênes. O que eu queria explorar com você, Bernardo, vou fazer uma pergunta até um pouco diferente, porque você já falou do teu modelo de venda, mas era que você contasse um pouquinho para o pessoal daquela parte da pesquisa que vocês fizeram para a construção da persona, da área que vocês têm dentro do site de vocês. Então, o que eu acho que é uma referência interessante até para as outras startups que estão com a gente aqui hoje e para quem é gestor público que quer entender melhor como te contratar, etc., que o que o Bernardo montou dentro do site da área de venda dele uma parte só para a Gov, só de GovTech para isso. Compartilha com a gente, por favor. Claro, Guilherme. Obrigado, querido. Cara, então, é um princípio até básico. Eu, como cidadão, eu sou muito defensor das construções de políticas públicas através de evidências. E aí, uma das coisas que eu sempre me perguntei, cara, estou trazendo uma tecnologia personalizada, personalizada e gamificada. É um produto totalmente inovador e que muitas propostas pedagógicas nem conhecem o impacto que isso pode gerar. E aí, o princípio que a gente trouxe foi muito simples. A gente oferece um piloto gratuito para os municípios, onde a gente amarra os principais indicadores de sucesso e a gente consegue fazer um modelo que eu acho que é muito legal, que é o Social Impact Bound, onde, basicamente, a gente isola uma porcentagem de escolas de forma aleatória, dentro do que a gente chama de grupo controle e do grupo de intervenção. E essas escolas do grupo de intervenção, elas são intervencionadas com a plataforma da Jovem Gênesis, sendo que todas elas, antes desse processo, passam por uma avaliação diagnóstica, pautada na BNCC. A gente utiliza o mapa focal do Instituto Reúna. A Jovem Gênesis é uma das únicas empresas do Brasil que tem a chancela para poder utilizar o mapa focal. E aí, no final, a gente faz uma comparação com uma outra avaliação de desempenho. Dentro do grupo controle, que não teve acesso à plataforma da Jovem Gênesis e do grupo de intervenção que teve acesso. E compara o quanto a gente teve aumento de proficiência e aprendizagem. E aí, após esse período, é como se fosse o laboratório do meu querido, do Otávio, que ele comentou, olha, é uma construção exatamente junto com a prefeitura para ela poder ver o impacto e ela se sentir segura no processo de construção. Então, ela entende na veia o que é a teoria de resposta ao item, como é que funciona o nosso deep line tracing. Então, todos os conceitos de tecnologia aplicados à realidade dela. Ela vendo o aluno, de fato, aprendendo. Então, foi uma das coisas que funcionou muito. A gente tem alguns municípios que estão virando o processo agora, então a gente vai trazer algumas novidades, pelo menos mais cinco municípios até ali março, mais ou menos, de 2022, que estão fazendo e está um baita de um sucesso o piloto. Excelente, legal. Eu vou botar o link depois para o pessoal ver. Isso. Ótimo. Bernardo, muito obrigado pela tua participação, por estar aqui com a gente hoje. Excelente a tua apresentação e agora também esse esclarecimento para o pessoal, porque eu acho que é importante eles entenderem quem está aí. Às vezes o pessoal fica tímido, uma sala já com quase 50 pessoas, todo mundo se conhece, não quer pedir a palavra, mas acho que você já deixou bem claro e vai estar à disposição aqui para responder em privado também quem quiser até o final da nossa atividade. Muito obrigado, viu? Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Parabéns, Guilherme. Parabéns, Natália. Fantástico, fantástico que vocês fazem. Eu sou fãzaço. Obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado pela generosidade. A gente vai agora, então, passar para a nossa próxima apresentação, seguindo ainda a nossa ordem alfabética. A gente vai agora receber a Lemobis. Eu já estou vendo o Sérgio aqui, vou colocar ele em destaque só para todo mundo ver aqui. Bom dia, Sérgio. A Lemobis, que também foi acelerada pelo Brasil Lab, já participou do nosso programa em relação à força da tarefa COVID-19, esteve conosco agora também na Civic Tech Alliance, no programa Global Scale Up, que reuniu 18 startups do mundo inteiro, sendo cinco do Brasil, em temáticas como resistência ambiental, redução de desperdício de comida e descarbonização. A Lemobis apresentou lá durante a COP26, eu estava lá acompanhando também presencialmente, a solução deles para redução de desperdício de comida. Acho que hoje a tua apresentação vai ser um pouquinho mais abrangente, Sérgio vai falar sobre tudo, mas eu só queria fazer esse registro também para quem quiser depois acompanhar e saber mais. Muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje de manhã. Obrigado, Guilherme. Parabéns novamente pela iniciativa. Vou já compartilhar aqui a minha tela. Bom, já começando o meu pitch aqui, a Lemobis é uma GovTech, a gente desenvolve softwares e aplicativos para as cidades em diversas verticais, conforme o Guilherme já adiantou. A gente atua muito fortemente em zeladoria e fiscalização, na parte de coleta domiciliar e seletiva, obras diretas e indiretas, controles de frotas e equipes, saúde e também essa que tem sido bastante destacada aí, que foi destaque na COP26, e eu vou falar um pouquinho mais dela aqui também, que é a nossa solução de gestão da alimentação escolar. A gente oferece módulos, sistemas que são integrados e, a depender da necessidade de cada secretaria ou de município, eles vão se integrando ao longo do tempo. Bom, a Lemobis já tem uma história, é uma startup muito recente, mas a gente vem ganhando muitos prêmios e contratos ao longo do tempo. Esse ano, especificamente, foi um ano muito rico em termos de contratações e também de editais, não só para cenários públicos, mas também em contextos privados, a gente já tem um impacto bastante significativo em termos de usuários, a gente está em mais de mil cidades, impactando mais de um milhão de pessoas direta e indiretamente, e, conforme o Guilherme já adiantou, e eu vou destacar aqui, a Lemobis tem diversas soluções, eu vou só dar um contexto de uma específica que foi destaque na conferência da COP26, onde nós fomos uma das startups escolhidas para representar o Brasil na temática de desperdício de alimentos. Por que isso? Porque a gente conseguiu implantar uma solução que reduz em cerca de 20% o desperdício de alimentos na alimentação escolar, a gente está falando de merenda escolar, num país onde tem 19 milhões de pessoas passando fome, isso é uma temática muito importante, e a gente atende a diversos objetivos de desenvolvimento sustentável com essa solução em específico. Aqui eu destaco uma das aplicações onde a gente cobre todo o município com todas as escolas, incluindo indígenas e quilombolas, a gente tem por padrão um sistema que é 100% interoperável, ou seja, a gente conversa com outros sistemas da prefeitura, tanto na área fiscal quanto de saúde, trabalhando especificamente com parte de digitalização de processos para reduzir o tempo da gestão, no caso aqui das nutricionistas, das diretoras de escola, e trabalhando com assistentes inteligentes, inteligência artificial para otimizar essa parte do desperdício. Com isso, a gente tem um aumento significativo de produtividade das equipes em campo, uma redução significativa na parte de sustentabilidade com uma série de funcionalidades e também ampliação de políticas públicas como é o caso da agricultura familiar. E aí, só para fechar, o nosso modelo de negócio é software como serviço, no modelo B2G de contratação via licitação, mas também alguns produtos com dispensa por pequeno valor. Nossa equipe tem um time de cerca de 70 pessoas, a maioria de tecnologia, e estamos à disposição para os entes públicos digitalizar os seus processos e tornar as cidades mais inteligentes. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Excelente. Foi dentro do tempo que eu acabei nem te passando, mas você fez exatamente dentro dos três minutos. Eu esqueci de alertar para esse comecinho. Queria saber se a gente tem perguntas da nossa plateia para o Sérgio, se alguém quer fazer algum questionamento, tem alguma dúvida. Sérgio, eu vou pedir para você explorar, já que você já falou do tema da alimentação, um pouquinho das outras soluções. O que você tem para as prefeituras? Hoje, a Alemóvel está atuando só com prefeituras ou está vendendo também para estados algum tipo de solução? Pensando no outro perfil de servidores que a gente tem aqui com a gente. Ótima pergunta, Guilherme. Bom, a gente nasceu de um programa no Rio de Janeiro chamado Lixo Zero, que foi basicamente implantado na época da Copa e das Olimpíadas para... que ficou conhecido como um sistema que multava quem joga lixo na rua. Só para você ter uma ideia, quando houve a implantação desse sistema, muito rapidamente, nos primeiros seis meses, ocorreu uma redução de mais de 60% daquele lixo pequeno, guimba de cigarro, papel de bala, e gerou um conjunto de autuações de maneira muito significativa e também de receita para o município. A partir daí, a gente avançou em outros módulos que envolviam fiscalização e também na parte de zeladaria urbana para questões relacionadas à poda de árvore, buraco na calçada, iluminação pública, e foi muito natural também seguir para contextos de obras. Mais recentemente, a gente tem feito interações com grandes empresas também, com parcerias de grandes empresas, sobretudo na área de resíduos sólidos para questões relacionadas à coleta e varrição, e também temos com empresas relacionadas à área de saúde, como, por exemplo, a gente ganhou um edital nacional da Petrobras para trabalhar com a saúde física e mental através de uma das nossas aplicações chamadas Minha Saúde, e eu destaco também no ente municipal que foi no caso do município de Teresópolis que utilizou essa aplicação e 50% da população ocupada foi monitorada na época do Covid e isso gerou uma economia de mais de 7.500 horas de profissionais de saúde do município. Tudo isso são soluções integradas, eu falei dos contextos da alimentação escolar, mas quando essa mesma diretora de escola que está trabalhando a sua parte de alimentação e encontra uma porta quebrada ou um reboco de parede quebrada ela pode tirar uma foto e mandar diretamente para a Secretaria de Conservação integrando assim as secretarias. Então, muito boa e pertinente a sua pergunta que também me dá a oportunidade de falar o quanto os nossos módulos se conversam e o quanto a gente já está também trabalhando com grandes corporações como é o caso da Petrobras e outras que a gente vem atuando aí nesse cenário. Excelente. Muito bom. Sérgio, super obrigado pela sua participação então com a gente aqui hoje nessa manhã. O Sérgio também está à disposição para quem quiser conversar com ele em paralelo, mandar uma mensagem, tirar alguma outra dúvida, fazer algum outro contrato, contato, possível contrato, Vamos torcer para isso. Mas queria te agradecer e te parabenizar aí pela jornada da Lemóveis que é muito bacana, realmente várias soluções muito interessantes que vocês estão desenvolvendo, o que eu chamo de GovTech na veia. Obrigado, viu Sérgio? Obrigado a todos. Eu vou agora então seguindo aqui a nossa sequência convidar a Thaís Buqueta, representante da Plataforma Verde para estar conosco. Deixa eu destacar aqui a Thaís. Olá, bom dia, pessoal. Oi, Thaís, bom dia, tudo bem? Tudo bem, vocês? Tudo bem também. A Thaís eu estou conhecendo hoje, mas a então Plataforma Verde, hoje Greenplatte, foi uma empresa também acelerada pelo Brasil Lab já no passado, na nossa segunda turma, se não me engano, a terceira turma de aceleração, minha memória está me traindo agora, mas enfim, foi das primeiras e a gente gosta sempre de destacar isso porque são as Early Adopters e Early Believers, que são aquelas que acreditaram cedo no potencial do projeto do Brasil Lab e que também já estavam aí olhando para essas formas de encontrar tecnologia para melhorar os serviços públicos. Então, Thaís, muito obrigado por você estar aqui representando o time e o tempo agora é só para passar aqui o seu tempo para você. Deixa eu só, se está com alguém com o microfone aberto, eu vou só mutar aqui. Já ficou em silêncio. Só para você saber, está começando agora às 9h16, você tem até 9h19, por favor. Obrigado, Thaís. Está bem, obrigada, Guilherme. Bom dia a todos. Eu sou a Thaís, Red de Projetos de Logística Reversa da Greenplatte e hoje eu vim compartilhar com vocês como a gente pode ajudar a gerar a produção mais sustentável e a gestão ambiental mais eficiente. No mundo, são mais de 2 bilhões de toneladas de resíduos gerados anualmente. sendo que, infelizmente, mais de 40% são destinados de forma incorreta, principalmente em países aqui como o Brasil. E aqui que a tecnologia da Greenplatte entra. Nós somos um software as a service baseado em blockchain que faz toda a raciabilidade e apresenta gestão de indicadores ambientais de maneira simples, fácil, online, com apenas um clique. e esse monitoramento em tempo real traz dashboards, relatórios, tabelas, dados, é tudo muito dinâmico. E eu posso te mostrar como apresentando neste fluxo. Nós registramos entradas e saídas desde a extensão de matéria-prima, passando pela cadeia de suprimento, produção, toda distribuição, até o fim do ciclo de vida. São mais de 3 mil clientes no setor privado, esse número dobrou esse ano, e também atendemos ao setor público. Nós somos uma das poucas GovTechs que atendem ambos os setores. E nosso case de sucesso é com a Prefeitura de São Paulo, onde implantamos em 2019 o nosso software, o CTRE, e agora são mais de 700 mil empresas cadastradas no sistema. Eram 5 mil empresas antes do CTRE, então o que mostra é a escalabilidade do nosso sistema. São mais de 18 mil toneladas por dia monitoradas no sistema. A gente trouxe um benefício de redução de custos que podem alcançar 35 milhões de dólares para a Prefeitura, que é estimado em 200 milhões de reais, um aumento de 3 vezes na taxa de reciclagem. Falando em tempo administrativo, uma redução de 90% para a Prefeitura, além de mudanças sociais, pré-cooperativas, maior geração de emprego. Então, tudo isso mostra como um software de rastreio e gestão pode fazer mudanças incríveis e trazer benefícios. Nós já estamos trabalhando com o Estado de São Paulo para a implantação nos outros 644 municípios, trabalhando também com a CETESB, construindo juntos o SIGOR Logística Reversa, e também negociando com outros municípios e estados para a implantação. também temos cases de sucesso no setor privado, como o caso da Arcos Dourados, que é o McDonald's. A gente digitalizou todo o processo, trazendo o gerenciamento total de resíduos em escala nacional. Então, todos os restaurantes do Brasil, com mais de 8 mil coletas por mês, diversos fornecedores, licenças, documentações. Nós entregamos 10 dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Somos reconhecidos pelo Fórum Econômico Mundial como Tecnólogo de Pioneer, e esse ano a gente ganhou o primeiro lugar de Clean Tech no Raving Top 100, 100 startups, 100 open startups. E nada disso seria possível sem um time incrível de mais de 100 Greeners rebeldes. E, por fim, gostaria de fazer aí o convite para vocês se juntarem à revolução com a gente. Muito obrigada. Muito legal. Obrigado, Thaís. Parabéns pela apresentação dentro do tempo também. Eu fico muito feliz de ver o avanço, porque eu lembro quando esse projeto com a Prefeitura de São Paulo era só um piloto, quando vocês ainda estavam participando da aceleração do Brasil Lab e hoje ele está com esse alcance. É muito legal. Você consegue explorar com a gente, Thaís, um pouquinho de como tem sido esse modelo de venda que vocês estão fazendo com o setor público? Ele está sendo uma contratação direta? Como que tem funcionado isso, por favor? Atualmente, nós estamos com negociações diretas. Então, estamos conversando tanto em âmbito federal, estadual e também municipal, mas nós também bastante flexível nas tentativas de como seguir com os próximos passos para a implantação. Nós temos hoje também com a parte voltada do sistema privado, com as empresas privadas, no software Plataforma Verde, as integrações com sistemas públicos, então, Sinir, Sigor e outros. Então, a gente tem diversas frentes aí andando em âmbito público também nessas conversas. Que legal, excelente, ótimo saber. Queria saber, então, se a gente tem mais alguma outra pergunta para a Thaís, aqui da nossa audiência, destacando que essa é uma pauta agora fundamental, o Brasil Lab nessa turma 6. Já desde a primeira turma, a gente teve, na primeira turma, o desafio foi educação, sustentabilidade e saúde. É uma agenda que a gente vem trabalhando. Nesse ano, a gente está trabalhando com cidades digitais de sustentabilidade, como conectar cidades inteligentes com novas tecnologias de geração de energia solar, energia eólica, por exemplo, mercado livre de energia e essas outras oportunidades. E tendo tido a oportunidade agora de participar da COP na semana passada, eu digo que é isso, é mais do que o futuro é verde, o futuro vai conectar, o GovTech tem que conectar com o GreenTech, quer dizer, a gente tem que entender sustentabilidade, vai ter que perpassar todos os negócios, fazer essa medição de impacto, avaliação de impacto, tudo isso que vocês já estão oferecendo hoje com a plataforma de vocês para diversos órgãos públicos, inclusive privados aqui no Brasil também. Thaís, muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? A Thaís também vai ficar aqui para quem tiver alguma outra pergunta, quiser mandar alguma mensagem em paralelo para ela, mas muito obrigado, mando um abraço para o Chico, para a Eula, todo mundo lá, tá bom? Pode deixar, obrigadão. Obrigado. Então agora deixa eu remover o destaque da Thaís aqui e vou chamar o Léo, que já está de câmera aberta, sorriso no rosto, está pronto aqui para falar com a gente, o Léo Ladeira, CEO do Portal de Compras Públicas, que dá para dizer que é uma das primeiras GovTechs do Brasil e também uma das maiores GovTechs do Brasil hoje pelos números aí que vocês vão ver que ele muito rapidamente vai apresentar de impacto, indicadores do que vocês estão fazendo e é também uma pioneira dentro do nosso processo de certificação do selo GovTech. Léo, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje e o palco é seu aí até as 9h26, por favor. Você está no mudo, peraí, opa, eu não consigo te desmutar, deixa eu ver, pedi para ativar o som, vamos ver. Você desmutou, mas eu não estou te ouvindo. Alô, está me ouvindo agora? Agora sim, definitivo. Maravilha, mil perdões, estão vendo meus slides direitinho? Perfeitamente. Então vamos lá. Pessoal, bom dia, eu sou Leonardo Ladeira, CEO do Portal de Compras Públicas, que é uma plataforma que aproxima a iniciativa privada dos processos licitatórios públicos. Como é que a gente faz isso? A gente, primeiro, automatiza o processo do ciclo licitatório propriamente dito, concentra as ofertas e com isso, o que a gente consegue? Um aumento da participação dos fornecedores nos processos licitatórios, gerando não só mais negócio, como também uma grande economia para os cofres públicos, além de uma enorme celeridade no processo. Na prática, a gente atende a íntegra da 10.520 e a gente já tem diversos processos que estão adequados à nova lei das licitações, a 14.133, além da lei das estatais também, que são atendidas já pela plataforma. De forma complementar, diversas funcionalidades que vão do banco de preço até a gestão de estoque de atos e em breve a própria gestão de contratos dentro do processo e já completamente integrado tanto com o Programa Mais Brasil como com o Portal Nacional de Contratações Públicas. Isso tudo sendo feito com a supervisão e orientação do escritório do professor Jacobi Fernandes, que é um dos grandes nomes do assunto Contras Públicas no Brasil e que literalmente cuida de todo o nosso conjunto de regras de negócio dentro da estrutura do portal. Isso tudo acontece, é um modelo SaaS sem necessidade nenhuma de implementação de solução interna e com zero dinheiro público, nem para integração, nem para treinamento, nada. Todo o custeio da operação é feito pela iniciativa privada num modelo freemium que tem um pedaço gratuito que é a parte do match da oportunidade e da participação das dispensas de licitação também é não onerosa e que não tem nenhuma forma de cobrança de corretagem ou de participação de resultado num modelo muito parecido com o do branco do Brasil, só é 30% mais barato. A gente está hoje com um marketplace de mais de 260 mil empresas no Brasil e nós atendemos já mais de 2.100 compradores no país como um todo, entre eles cinco capitais estaduais. Nos últimos três anos desde que a gente recebeu no peito o selo de GovTech, que eu tenho muito orgulho de carregar, Guilherme, a gente já transicionou ligeiramente acima de 80 bilhões de reais em valor homologado de processo incitatório e eu passei meio rápido, não comentei, nesse período a gente também tem participado do processo do Startout da Apex, inclusive recebemos agora o prêmio de melhor solução de startup dentro da rodada de Lisboa e estamos participando também do BNDES garagem, modelo de tração para negócios de impacto social. Como característica que eu gostaria de ressaltar, além da integração direta com sistemas de gestão doente e comprador, diminuindo retrabalho e problemas de erro, é a nossa central de atendimento que é toda ela composta por pregoeiros que são formados pela ENAP e é focado em atendimento eletrônico, VoIP, e-mail, chat, whatsapp, o nosso usuário quando fala conosco fala com uma pessoa que sabe o que está falando no assunto de licitação, não é um call center como um leitor de scripts, são pessoas que têm a sensibilidade de entender qual é essa dificuldade e a dor que vocês sentem nesse processo. de forma complementar a gente também tem uma parceria grande com o sistema SEBRAE, especificamente São Paulo, Pará e Paraná, onde nós somos indicados como a solução mais adequada para a participação do pequeno e do micro negócio no assunto compras públicas porque a gente recebe a íntegra da legislação no que diz respeito aos benefícios da legislação corrente, seja desde a LC123 a 147, compra local e regional tudo isso está tratado dentro da plataforma e customizado de acordo com as necessidades do anticomprador. Eu sou fundador disso junto com o meu irmão, eu cuidei da parte de tecnologia há muito tempo e a gente trouxe o Pedro para cuidar disso hoje, hoje eu estou na parte do CEO, temos pouco mais de 100 colaboradores hoje e em 2019 a gente foi investido pelo fundo Cedro Capital. De forma rápida, pessoal, eu estou no hábito de fazer esse pitch meio acelerado, é esse o recado e eu convido a vocês, vamos simplificar e transformar as compras públicas? Estamos juntos, precisando, meus contatos estão aí e o portal de compras públicas vai ter muito prazer em ajudar vocês nas eventuais necessidades de compra que vocês têm. Excelente, Léo, muito obrigado, ótimo pitch dentro do tempo que a gente tinha combinado aqui, como sempre, o que é muito importante para a gente conseguir cumprir essa nossa agenda de hoje. Léo, sabe o que eu queria te perguntar? Eu sei que você tinha pouco tempo para fazer o pitch, lembrando para todo mundo que está aberto para a pergunta se alguém da plateia quiser fazer, mas como é que ficou esse processo de adequação com a nova legislação? Acho que isso pode ser um tema de preocupação eventualmente de quem está nos acompanhando, com a mudança da lei de licitações agora, etc. Então, vocês já estão com as soluções azeitadas para isso? vamos poder cumprir com as novas modalidades? Enfim, como é que vai ficar isso? A pergunta é importantíssima, Guilherme. Vamos lá, a gente já tem adequado para a legislação corrente a cotação e o pregão eletrônico. Ainda para novembro, a gente está liberando a concorrência já prevendo técnica e técnica e preço, porque a concorrência só preço é outro nome para o pregão, vai ter opção, mas ela está ali adequada. já com praticamente todas as formas de disputa que estão previstas na lei, está sendo construído e está andando num ritmo bem acelerado. Para o ano que vem, a gente vai disponibilizar leilão, no comecinho do ano, e o diálogo competitivo, que também vai caminhar junto com a contratação de inovação da lei das startups, que é um ponto importantíssimo dentro dessa conversa e a gente está trabalhando nessa solução. Dentro do que está previsto na legislação, a gente só não tem previsão para a realização de concurso, que é uma modalidade que a gente ainda precisa entender, mas isso não quer dizer que a gente não vai fazer, a gente só está priorizando as outras modalidades. A gente acompanha de perto a discussão do regulatório corrente, principalmente a questão da integração com o Portal Nacional de Contratação Pública, o portal já tem a API com o Portal Nacional de Contratação Pública, então tudo aquilo que acontece no Portal de Compras Públicas já é transferido de forma automática, tanto para o Mais Brasil, quando se faz necessário, quanto para o PNCP, com zero necessidade de informação posterior. E como eu falei, a previsão é agora em março de 2022, a gente está disponibilizando o nosso sistema de gestão de contratos, que também vai permitir a integração das fases posteriores à homologação dentro da estrutura do portal. Ótimo, excelente saber disso tudo. E aí a gente tem uma pergunta também aqui do César Lima, bom dia, parabéns pela apresentação, ele perguntou se existe algum ranking de órgãos públicos em relação à governança de compras, como saber quais órgãos são os exemplos positivos nessa área? E aí o Pedro Pessoa fez uma pergunta se tem previsão para aplicação para viabilizar a contratação de inovação, que o Léo respondeu que eles já estão preparando, até um tema que a gente já falou lá atrás, de montar esse módulo online já para o marco legal de startups, que eu acho que vai ser uma coisa muito interessante. Mas aí respondendo, quer dizer, o Pedro já respondeu essa pergunta, isso está previsto, obrigado. O prazo é abril, tá pessoal, se vocês quiserem, talvez demore um pouquinho mais, porque a gente ainda vai convidar outros atores, além do professor Jacobi, que participa disso de forma direta, entre eles você, você, Guilherme e todo o Brasil Leve para participar dessa discussão e ver se a gente tem algum ajuste que se faz necessário, tá? Mas a ideia é isso e a gente cresce assim, pessoal, com um trabalho bem colaborativo. Legal. E aí, para responder a pergunta do César, tem algum ranking ou vocês fazem algum ranking, vocês, em relação a essa governança de compra, como sabe quem são órgãos positivos ou exemplos positivos nessa área, Léo? Ranking formal ainda não, Guilherme, mas a ideia é bem bacana, a gente vai conversar a respeito disso, o que a gente está, a gente sabe o que vai acontecer é que agora, trazendo a contratação também e o acompanhamento da contratação, empenho, liquidação, entrega, liquidação, para dentro do sistema, para poder facilitar a vida da integração com o PNCP, a gente vai conseguir criar sim um ranking, não só da governança, mas também da adequação às exigências legais, pagamento e outros itens de trabalho que são sempre discussões quando a gente está falando de compra para setor público, principalmente na esfera municipal, tem sempre alguém que fala, mas o município paga? A gente sabe que paga, não é bem assim, não é num paga, mas entender a que prazo e a que preço, isso ainda é um trabalho que a gente sabe que é difícil para o nosso fornecedor em geral e a gente está querendo dar mais transparência para isso. Excelente. Léo, muito obrigado pela tua participação, chegou de Portugal de viagem, basicamente acordou aqui já com a gente hoje, o Léo vai ficar aí também para quem quiser para a gente fazer o último registro antes de acabar e quem quiser mandar uma mensagem para ele para fazer alguma conversa, algum outro contato, mas muito obrigado, viu Léo, por estar aqui com a gente hoje. Prazer foi meu e obrigado a vocês pela atenção. E agora caminhando para a nossa última apresentação dessa sessão, já estou vendo que ele está aqui também de sorriso no rosto, tela aberta aqui no fundo, o nosso grande Luiz Orlandini da Scolastic, que também foi acelerada pelo Brasil Lab. Luiz, tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente hoje. Bom dia, gratidão demais ao Brasil Lab pela oportunidade, por ter nos tornado uma GovTech, assim como a gente agora se reconhece desde março desse ano, oficialmente operando com esse selo. E, poxa, estou muito feliz de poder estar aqui hoje, Guilherme. Obrigado, viu? Que legal. Obrigado a você por participar conosco. Você vai compartilhar a sua tela? Não, hoje eu vou fazer um pitch como se eu estivesse abordando você que está aí do outro lado na porta da repartição. Excelente, boa estratégia. se vocês me convidam para entrar para tomar um café. Excelente, ótima abordagem. E já estou vendo que tem bastante coisa aqui no seu fundo. Então, são 9h34, Luiz, por favor, 79h37 para fazer seu pitch. Não é um pitch de elevador, é um pitch de porta de repartição. Gostei dessa aí. Porta de repartição, exatamente. Gente, eu sou o Luiz Orlandini, eu sou um dos criadores da plataforma Schoolastic, junto com uma equipe multidisciplinar que foi composta por mestres de educação, pedagogos, psicólogos e analistas comportamentais. Nós desenvolvemos uma nova abordagem, eu diria, tecno-pedagógica, com o objetivo de ajudar as escolas a praticarem uma educação mais reflexiva, criativa, estratégica e adaptativa, com base nas principais tendências da educação do século XXI e, principalmente, em convergência com os objetivos da nossa nova base nacional como um curricular. Utilizando algoritmos próprios e os mais modernos conceitos da inteligência artificial, a gente digitaliza o processo de sondagem e coleta de registros consistentes acerca de padrões de interesses e comportamentos dos estudantes, a partir dos quais nós geramos indicadores sobre os potenciais e déficits de desenvolvimento das suas habilidades e competências. Nós mapeamos como o perfil de preferência cerebral do estudante impacta nas competências socioemocionais que ele apresenta, indicamos o grau de maturidade do desenvolvimento de cada uma das múltiplas inteligências do estudante e as aptidões de aprendizagem. De forma automatizada, a gente gera insights a partir desses indicadores e planos de ação individualizados e coletivos para ajudar os professores a colocarem a temática do desenvolvimento das habilidades de vida nos planos de aula deles, independente da disciplina curricular que eles irão ministrar. E, além disso, nós trabalhamos também na monitoração periódica dos indicadores e os utilizamos para realizar a misturação de impacto dos conteúdos de intervenção que são utilizados e dos projetos pedagógicos que são conduzidos pelas escolas. O uso da plataforma para os anos iniciais garante um foco maior e atenção dos educadores e gestores para o desenvolvimento integral e uma maior possibilidade de acolhimento à condição singular de cada estudante e para os anos finais e ensino médio é um instrumento complementar que é muito importante para ajudar com a nova disciplina que é a de projeto de vida. Nós damos todo o suporte e formação para que os professores e gestores possam se posicionar diante da nova PNCC como designers de educação. E os nossos mais recentes reconhecimentos públicos foram o selo de impacto socioambiental que foi pedido pela Fundação Dom Cabral. Nós fomos mapeados pela Rolo Night Hill que é o maior ecossistema de educação do mundo como uma das tendências tecnológicas emergentes para o futuro da educação a partir de 2021. Em 2019 eu escrevi um livro que está aqui quem quiser baixar gratuitamente em formato e-book que é o livro A Educação do Século XXI e agora acabei de entregar fui convidado para escrever mais um livro em co-autoria com a Full Sail University que vocês devem encontrar nas melhores livrarias em breve chamado A Escola da Família. Muito obrigado. Excelente, Luiz. Que legal. Ótimo print totalmente dentro do tempo muito bem colocado fico muito feliz em ver a tua evolução cada dia a mais com esses pitches muito bacanas e parabéns já pelo novo livro. Enquanto a gente ainda não recebe pergunta da plateia eu queria entender daí então a questão do seu modelo de venda se você pudesse explicar um pouquinho mais no detalhe aqui para quem está nos acompanhando como eles contratam a Esculastra acho que eu sei também que vocês estão participando aí bastante de programas da AWS também nessa área de edtechs muito legal e mandar um abraço aqui para o nosso querido Igor Guadalupe do Gessuas que está aqui com a gente também obrigado Igor pela participação e por estar sempre aqui acompanhando o pessoal o Igor que foi bicampeão no ranking de 100 Open Startups na categoria Guavtech esse ano a fonte de preço que foi acelerada pela gente que esteve lá é muito legal a gente fica muito feliz seis startups na Rede Brasil Lab tiveram no top 10 mas por favor Luiz explica para a gente como é que eu sou o diretor da repartição estou te devolvendo a pergunta como é que a gente faz para te contratar vamos lá nós nós trabalhamos hoje nós vamos começar a atender a dois grandes estados brasileiros através de uma solução embarcados em uma solução de um parceiro tecnológico então nós podemos trabalhar com PPPs podemos trabalhar através de institutos a gente já tem também um trabalho por exemplo com o Instituto TecMail para as questões envolvendo empregabilidade de jovens programas de jovem aprendiz e nós temos vimos buscando desde março os nossos primeiros negócios diretamente junto de estados e municípios nós queremos aproveitar ao máximo o potencial do marco legal das startups para fomentar a inovação queremos podemos trabalhar com as questões envolvendo encomenda tecnológica temos todos os quesitos necessários para a inexigibilidade dependendo do tamanho do município podemos trabalhar com pregão e distância de licitação enfim então a gente acaba tendo um leque grande de possibilidades de contratação e a nossa política comercial nós somos um software as a service nós podemos processar 100 estudantes ou 1 milhão de estudantes os indicadores de habilidade de competências fazendo turning de máquina na AWS então assim é completamente exponencial a gente não tem limite para isso e a gente cobra faz todo esse trabalho de impacto tanto no acolhimento das necessidades específicas dos estudantes quanto a formação do professor e do gestor enquanto designers de educação nós cobramos em torno de 1% do que se a gente for falar em município do que o município recebe de repasse via distribuição do Fundeb por exemplo por aluno ativo na plataforma então a gente tem realmente uma preocupação muito grande de equidade de entregar tecnologia de ponta inclusive para aqueles estudantes que são mais fragilizados economicamente socialmente então esse vai muito ao encontro do meu propósito de vida inclusive legal excelente muito obrigado por compartilhar tudo isso e por essas opções todas que eu acho que é isso que foi um tema interessante aqui hoje do nosso painel é essa variedade de modelos de contratação que é sempre importante em alguns casos mais clássicos do pregão porque já está vendendo um serviço mas outros que tem essa flexibilidade essa possibilidade de fato de adaptação de acordo com a necessidade do cliente que isso também é muito importante então fico feliz de ver vocês com esses modelos super bem montados queria saber se a gente tem mais alguma pergunta para o Luiz da nossa plateia se a gente não tiver ele está aqui também à disposição vou te agradecer mais uma vez Luiz pela tua participação por estar aqui com a gente hoje nessa manhã e vou aproveitar que a gente está aqui com todo mundo a gente tem um pouquinho mais tem ainda são 9h43 para primeiro pedir para a gente fazer uma última foto antes do nosso encerramento antes de eu começar a dar aqui os meus avisos finais e as considerações finais agora que a nossa sala está com mais de 45 pessoas a gente ficou o tempo todo aí com 45 pessoas aqui participando então queria agradecer o Elderson o Davi Wagner o Edson Felipe o Antônio Bahia a Elaine Santos a Cláudia Torres enfim várias pessoas que a gente está vendo que estão aqui participando com a gente hoje Pedro Pessoa do Sebrae que eu estou vendo agora aqui está aqui com a gente hoje no panel Alisa Landini enfim todo mundo que puder ainda abrir a câmera para a gente fazer uma última foto a pedido aqui da ENAP para a gente fazer esse registro histórico de mais uma atividade bem sucedida na semana de inovação eu preciso agradecer muito o nosso time a Natália Fregonesi que liderou esse painel e toda a organização desse grupo aqui a Júlia Junqueira que está aí nos bastidores também nos apoiando o Fernando Rabelo nosso gerente executivo que também apoiou na divulgação ficou aqui bombando os grupos de WhatsApp agora para a gente conseguir fazer o pessoal vir para cá e está aqui com a gente hoje a Daniela Rodrigues que está acompanhando a nossa área de comunicação está acompanhando e fazendo a cobertura dessa transmissão eu vou então fazer aqui duas fotos rapidinho antes de fazer porque a gente tem duas telas de tanta gente que está aqui na atividade então eu vou pedir um sorriso de todo mundo digam X e peraí mais uma para pegar a segunda tela e X excelente gente muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje foi realmente uma grande sessão mais uma vez eu fico muito feliz o que me deixa muito animado é esse grande interesse que a gente vê quando a gente fala vem conhecer startups que estão trabalhando no servidor público a sala sempre enche tem muita gente que vem aqui para participar porque mostra que a gente tem um universo muito grande de pessoas que estão de fato querendo melhorar a gestão pública qualificar o poder público por meio dessas tecnologias e desses novos modelos de negócios inovadores que as startups tem criado aqui ao longo dos anos o nosso muito obrigado em nome de todo o time do Brasil Lab e também da organização do evento eu não sei se a gente já está com a enquete com o formulário de avaliação a pesquisa se a Isabela estiver nos ouvindo e puder compartilhar aqui no chat antes da gente encerrar a sessão tem uma pesquisa de avaliação dessa sessão para a gente saber no que a gente fez bem onde a gente pode melhorar que é sempre essa a nossa intenção queria deixar um convite para quem ainda não acompanha o Brasil Lab nas redes sociais para que visite o nosso site brasillab.org.br siga a gente no Twitter no Instagram no Facebook no LinkedIn a Isabela acabou de me mandar aqui que ela já vai compartilhar obrigado Isabela o formulário de avaliação para quem quiser mas nós estamos em todas as nossas redes sociais temos o nosso canal do YouTube também que muitos dos conteúdos que a gente divulgou aqui hoje estão disponíveis no nosso canal do YouTube como por exemplo todos os demodays das diferentes turmas de aceleração do Brasil Lab que vocês podem conhecer as várias apresentações e vão ver como muitos deles estão ainda mais craques do que eles eram no dia que eles fizeram o demo day deles porque estão sempre nessa evolução constante do pitch do modelo de negócio e da qualidade dessas soluções já deixar um convite para que vocês anotem na agenda de vocês que o último evento público desse ano do Brasil Lab vai ser no dia 9 de dezembro o Brasil Lab Talk sobre compras públicas de inovação que a gente vai fazer junto com o Banco de Desenvolvimento da América Latina e a AWS vamos trazer casos de Córdoba casos da Prefeitura de Bogotá e da Prefeitura de Recife quer dizer muitos pensando para você também gestor e gestora pública que está aqui nos acompanhando entender a experiência de outras pessoas que realizaram esse processo de transformação digital por meio de compra pública de inovação também vai ser muito interessante no dia 9 de dezembro a transmissão no nosso canal do YouTube vocês já se inscrevem lá e já conseguem depois ser ativados lembrar o ativar o lembrete para serem avisados quando o evento for começar obrigado a Rosana que mandou uma mensagem aí também fico feliz que você tenha gostado e mais uma vez o nosso agradecimento muito especial a todos hoje a gente tem eu preciso fazer esse convite também numa nota pessoal porque vai ter um evento o debate de encerramento hoje é com a Natália Mazzucato professora que escreveu Estado Empreendedor vários livros que são muito importantes dentro dessas novas abordagens do Estado orientado para missão para inovação e ela vai fazer um debate muito interessante com a Deandre McCauksy que é uma professora da Universidade de Illinois também acho que vai ser a primeira vez que as duas vão se encontrar para um debate público desse calibre então essa vai ser uma atividade que vai acontecer à tarde é uma das últimas atividades de hoje tem o Steven Pinker também falando no palco principal da Semana de Inovação da ENAP preciso também agradecer a Bruna Santos a todo o time de organização da Escola Nacional de Administração Pública por esse espaço por esse convite aqui para que a gente pudesse participar hoje e estou vendo que a Isabela já colocou aqui no chat para quem quiser o link para a participação desse formulário tá está aqui agora o Forms do Google para quem já puder e quiser preencher obrigado também ao Marcelo Medeiros da Impacto que está aqui com a gente hoje da nossa turma 6 ao Marcelo Maia pelo comentário também que bom que vocês gostaram e isso só seria possível com a participação de vocês não adianta nada a gente montar a festa se não aparecem os convidados então muito obrigado que vocês vieram que estiveram aqui com a gente nessa manhã e eu vou encerrar então já a nossa atividade um pouquinho antes do tempo que a gente estava combinado para com isso todo mundo poder seguir com a sua agenda do dia e a próxima atividade da Enap começar na hora antes de eu encerrar então eu vou mandar o print aqui direto só da foto para quem quiser depois também compartilhar bem lembrado deixa eu fazer isso que eu fiz isso outro dia e foi legal também para quem quiser eu já vou mandar alguns prints que eu fiquei fazendo aqui na na nossa na nossa sessão que vocês podem compartilhar nas redes sociais enfim de vocês fazer como vocês quiserem mais um minutinho aqui estou enviando para vocês para quem está aqui as nossas capturas de tela de hoje e aí vocês já ficam aí com essas fotos para todo mundo e pronto muito bem então aí eu não sei Isabela se você confirma se você recebeu por aqui por favor se não eu copiei esse seu celular eu só não sei se é 61 acho que é 6061 mas a gente também a Natália tem os contatos da organização e passa também pelo nosso grupo de WhatsApp para quem quiser acompanhar por lá também e ter essas imagens por lá também tá bom pessoal muitíssimo obrigado mais uma vez a todos e a todas que estiveram aqui com a gente um grande abraço tenham todos um bom fim de semana e um bom feriado tá bom até mais